Ferra rapaziadinha, voltei de novo, eu mesmo, o cara mais bonito desse mundo, levando uma reação linda e maravilhosa, né? Aquele speaking. Então rapaziadinha, parei pra pensar, analisei um pouquinho, tá ligado? E achei que ficaria maneiro gravar um react da primeira vez que eu apareci na batalha, tá ligado? Pra ver como é que mudou as coisas, tá ligado? Pra ver como é que eu era naquela época que às vezes nem eu acredito, tá ligado, mano? Mas é que eles fiquem rapaziadinha, vamos que vamos comigo, na melhor forma, acompanha. Pô, parece que foi ontem, rapaziadinha. Aquela mina que só gritava por hoje lá, lá no pedinho. Aquela mina que só gritava por hoje lá, mano. Aquela mina que só gritava por hoje lá, mano. Cara, além de ter saudade disso, não é mais? Pô, você pode não gastar uma onda que isso, tá correto. Olha o doido, gente, é que eu acho que é na álcool, tá curto, mas acho que é alguma coisa no corpo. Eu queria me matar, você tá fudido, antes de tivesse que fazer uma culpa, depois de tivesse acontecido. Por que você vai morrer, deixa eu te explicar, o bagulho é louco, o Johnny vem pra te gastar. Você falou, falou e não falou, nada com nada, por isso que eu chego pra fazer a improvisada. Por que é no bug na série, é um minuto, chega um milênio e tenta vir pegar a TPL. Por que é no bug na série, o Bagulho é louco, o Johnny chega no freestyle pra matar na linha P. A na moral, você veio 60, pode fazer a macumba que não me ganha, não adianta. O bagulho é sério, deixa eu te falar, falou que me enganou 10 vezes, deixa eu te explicar. Aê, uma vacilação, onde cê comprou? Qual padaria? Que sonho bom, hein? Bagulho é muito só, não precisa descegar, como é que o lugar de você não vai me enganar. A na moral, você vai ser trágico, quem me engastar logo você é o Tereba, colega do Padrinho Mágico. Ih, tá travando, hein? Tá assustando o Fausto Baird, hein? Tá com ele a louca, olha só. Aê. E aí, Tom Zé. Aê. Valeu, por hoje. Eu sou a Irmão Senna, você é o vacilão. Eu te ganho no freestyle até se eu descer de carrinho de mão. Aê, ele quer. Você é babaca e você nunca vai me ganhar. Não adianta tu vir com esse flow escoto. Porque você sabe, mano, que pra mim tu já tá morto. Você quer vir com esse flow falando merda sem pederastia. Sua rima tá mais manjada do que rodar roleta lá no Ponte de Companhia. Opa, opa. Opa, opa. Eu não era normal, não. Eu me matei a Amistadão. O nariz desse tamanho confuso que não conseguiu aparecer no webcam. Ai, mano. Eu me matei a matar. Aê. A chave me é muito fodida. Eu rodei, ganhei o testes. Ou tu rodou, chorou, ganha o jogo da vida. Bravo, mano. Ai, eu era muito lindo, né? Hoje em dia eu sou o Marmar, pô. Pô. Cara, o tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu tava ali, cara. Muitas coisas mudas, né? A única coisa que não mudou é o nariz do roxo. É. Isso aqui é de macumba, sem caôs. Se acordar de macumba, você é o caboclo, mamador. O voo... 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 Ah, se não pudesse voltar no tempo, mano. Eita. Não foi espontâneo, vou ter que pedir as mãos, Gerardo lutou logo na seguida. Então é o seguinte, Orochi, Johnny, Johnny, Orochi. Barulho, quem achou melhor, Orochi? Barulho, quem achou melhor, Johnny? Orochi! Johnny! Orochi, orochi! 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 Olha aí, é o final, batalha de alto nível, no município com teti-a-tet. Então, muito barulho pro terceiro round rapaziada. Olha o Doug, o molho ele é um de Itaioba mesmo, lá atrás no fundo, nossa que filha. Olha o fio. Olha o fio. Olha o mola, bolacha. Bebo ela. Olha o fio, do fio, do fio, do fio, do fio, do fio. Meu nariz é grande, você é uma meleca ondulante Você me pediu, ele entrou tranquilo e pesado pra te matar Aê, na moral, você caô Como é que é a meleca da costa do professor? Aê, mano, você tá claro E sabe que foi por causa de mim que tu começou a rimar Tá ligado, mano, na moral Se eu soubesse que tu é virão pra no final Te chamava pra roda do turão Deixa eu te dizer pra também que é neguinho Pra você ver como é que eu sou joelho só pra mim Você vem rimar ainda atrás da grande Tu me chamou, eu tô presente Disculpa, senhor, eu sou o rei do turão A rua da outra zinha lá Não fala nada, mano, você grita poróxi Eu não falo nada Eu não falo nada Eu não falo minha piscina Eu não falo minha piscina Eu não falo minha raiz Meu parceiro, eu bravo lá Vou ter que te matar agora Da última provisação Mas meu parceiro, deixa eu te falar Tu não vai morrer, tua mina te traiu Tu quer se matar Aia, mano, que dia massa Só tá correto Então, rapazadinha, vou parar por aqui mesmo, tá ligado? Mas aí, é muito bom, mano, você olhar pra parada e ver como é que as coisas evoluem, tá ligado? Como é que as coisas mudam, tipo, as pessoas que estavam com a gente, pá É muito bom, mano, eu parei pra repensar várias paradas e... sei lá, mano, já não sou a mesma pessoa, tá ligado? Continuo sendo um moleque feliz, né? Continuo sendo um moleque feliz, gastando onda, mas não consigo mais ser daquele jeito ali, não, mano É da doideira, cara, né, mano? Como é que as coisas mudam, a gente evolui, pá, uma resposta Mas é isso, rapazadinha, ó Bagulho é o seguinte Se a gente quiser que eu faça um reaço, olha aí Comenta aí embaixo, pá, com martilha, tá ligado? Curte, comenta, compartilha e gasta onda, tá ligado? Pode ficar à vontade pra falar aí embaixo Aproveita e segue lá no meu canal, lá, negão, né, reação, hein, tropa? Tamo junto, hein, é o aço